Dei Toten, uma humana alemã, com o seu tema Stehoff, vem-nos ajudar a pensar num pouco da nossa vida, com o seu tema, traduzindo, levanta-te, estamos em baixo, temos que apanhar forças e agarrar a vontade para nos levantarmos, é isso que esta música nos retrata, há sempre uma força, sempre uma réstia de tudo que nós conseguimos ir buscar, não interessa onde nem como, mas ela existe, ela está lá e nós vamos conseguir buscá-la. E aí 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 Como as luzes do vosso e sobre você Eles vão se desfazer logo Seu! 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal